Olá, meu nome é Gabriel Corrilo Firlandito. Estou participando do ERAGE na categoria de aluno de pós-graduação. Sou aluno de doutorado da Unesp e apresentarei um pouco sobre o trabalho Algoritmos de Agrupamento aplicados à detecção de fraudes, realizado em parceria com a professora Verônica, os professores Alexandro e a Leari. Aqui temos a agenda que será utilizada para esta apresentação. Faremos uma introdução sobre o assunto, falaremos um pouco sobre a abordagem teórica utilizada, passando pelos algoritmos de agrupamento e pelos critérios de avaliação. Falaremos sobre a metodologia adotada, os resultados obtidos, sobre conclusões e trabalhos futuros. Iniciando a apresentação, a ideia aqui é fazer uma introdução sobre o tema que será abordado. Sabemos que em um cenário de desenvolvimento computacional e tecnológico, juntamente ao crescimento exponencial dos dados, onde os usuários deixam de ser apenas consumidores de informação, mas passam também a serem criadores de dados e também de informações, surge aí a importância das análises financeiras, com o objetivo de evitar prejuízos, como por exemplo, a análise de prevenção a fraudes. Quando falamos de fraudes, estamos nos referindo a qualquer ação que busque ganhos em cima de um indivíduo ou de uma vítima que sofra, consequentemente, algum tipo de perda. Essa atividade é sempre intensificada em instituições do setor financeiro, como bancos, corretoras e as próprias financeiras. E teve um aumento ainda maior, ocasionado pelo aumento também da utilização de ferramentas tecnológicas por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Essas tipos de operações, as fraudes, elas têm algumas características diferenciadas, que as distinguem das demais. Então, passando um pouco sobre a abordagem teórica do trabalho. Falando sobre a detecção de fraudes financeiras, essa ação consiste na identificação de atividades dolosas, que prejudicam uma das partes envolvidas, a vítima. E dessa forma, identificando essas atividades que causam prejuízo, há um aumento do lucro líquido de uma instituição. Dessa forma, essa análise pode ser realizada a partir da análise de transações em busca de padrão, uma vez que já vimos que as atividades fraudulentas possuem uma distinção, uma diferença das atividades normais, consideradas comuns ou sem qualquer tipo de prejuízo ou fraude. Dando sequência aos temas teóricos, falaremos um pouco sobre os algoritmos de agrupamento. Algoritmos de agrupamento consistem de uma técnica de análise de clusterização, ou clustering, do inglês, que consiste na divisão de dados ou indivíduos em grupos, os clusters. Essa técnica também é utilizada para a sumularização ou redução dimensional, ou seja, para a seleção de uma parte da base de dados a ser trabalhada mais especificamente. Ela possui aplicação em várias áreas de pesquisa, como, por exemplo, na área de biologia, onde os pesquisadores buscam segregar os indivíduos em grupos para depois pesquisá-los e aprofundar neste assunto. O objetivo dos algoritmos de agrupamento consiste em separar o conjunto de dados em subgrupos semelhantes, tendo a maior proximidade dos indivíduos que estão em um mesmo grupo e a maior dissimilaridade entre indivíduos que estão em grupos diferentes. Esse tipo de algoritmos consiste de um método de aprendizagem não supervisionado, ou seja, não são exigidos rótulos ou labels para treinamento do algoritmo para que ele possa realizar a clusterização ou agrupamento. E dessa forma, por conta dessa especificidade, esse tipo de algoritmos difere dos métodos de classificação tradicionais, que são supervisionados. Dentro dos algoritmos de agrupamento, percebemos que existem diferentes abordagens. Neste trabalho, quatro tipos de abordagens e um exemplo de algoritmo para cada uma dessas abordagens serão estudados. A primeira categoria desses algoritmos são os baseados em partição, em que teremos estudado o algoritmo Camus. A segunda categoria são os algoritmos hierárquicos, em que estudaremos o aglomerative cluster. A terceira categoria são os algoritmos baseados em densidade, em que estudaremos o HDB scan. E, por fim, falaremos de algoritmos baseados em gráfico, dentre os quais separamos o spectral cluster para essa finalidade. Após a divisão dos indivíduos ou registros em grupos, são necessários alguns critérios de avaliação para verificar a qualidade dos grupos formados. Esses critérios de avaliação verificam a similaridade máxima entre os objetos dentro de um mesmo grupo e a similaridade mínima entre os grupos, entre os objetos dentro de grupos diferentes. Esses critérios são divididos em duas categorias principais, os métodos de avaliação internos e os métodos de avaliação externos. Falando um pouco sobre os critérios de avaliação internos, eles medem a separabilidade intergrupo e a homogeneidade intragrupo, ou uma combinação das duas. Eles não necessitam de nenhuma informação além do agrupamento, ou seja, não são necessários rótulos para verificar se os grupos formados estão corretos, como o algoritmo de classificação solicita ou necessita. São mais frequentemente utilizados em conjuntos de dados reais, uma vez que muitas vezes esses conjuntos de dados não possuem os rótulos necessários quando falamos de critérios externos. Entre as principais métricas e as utilizadas nesse trabalho estão o índice de Davis-Baldin, o coeficiente de Silhouette e o índice de Kalinsk-Harabas. Quando falamos de critérios externos, eles são utilizados para combinar a estrutura do grupo a uma classificação predefinida das instâncias. Ou seja, é necessário que haja rótulos para avaliar os grupos formados quando falamos de critérios externos. Desde as principais métricas e também utilizadas aqui neste trabalho ali estão o índice de rende ajustado e o índice de Akarabas. Falando agora um pouco sobre a metodologia abordada neste trabalho. Então, para iniciar, foi utilizada como base de dados uma base do Kaggle, de nome Fraud Detection on Bank Payments. É uma base pública com boa documentação, composta por dados sintéticos, ou seja, gerados por simulação. ela possui 594.643 registros, divididos entre fraudes e transações normais. Sendo que há mais ou menos ali 4 mil clientes distintos. E uma porcentagem mais ou menos de 2% dessa base consiste de operações de fraudes. A base é desbalanceada. Como etapas para a realização deste trabalho, tivemos, no primeiro momento, o pré-processamento dos dados, a fim de prepará-los e otimizá-los para os algoritmos selecionados performarem melhor sobre as informações. No segundo momento, houve a otimização de parâmetros de entrada para os algoritmos de agrupamento. Dentre esses algoritmos, os selecionados, como já dito, foram caminhos, HDB-SCAN, Aglomerative Clustering e Spectral Clustering. Sendo que, para o algoritmo Spectral Clustering, ainda foi necessária mais uma etapa além da otimização de parâmetros, que consistiu na otimização de técnicas de embed para o Spectral Clustering. No caso, foi escolhido o algoritmo SDME para criar as redes de gráficos e otimizar essas redes para o algoritmo conseguir realizar o agrupamento desejado. Após a execução dos algoritmos, foram extraídas métricas de agrupamentos internas e externas e, por fim, foram analisados os resultados obtidos. Paramos agora um pouco sobre os resultados obtidos a partir deste projeto. Podemos notar aqui que, para a obtenção dos resultados, os dados foram divididos em dois cenários, um com dados balanceados, ou seja, com a equalização de transações fraudulentas e não fraudulentas, e outro, um cenário desbalanceado, com o maior número de transações normais com relação ao número de transações fraudulentas. E ambos os cenários foram executados para todos os algoritmos. A partir dos cenários, foram obtidas a média e o desvio padrão das seguintes métricas. Davis Baldin, Silhouette, Kalinsk-Harabas, Jakar, Rinds e Rinds e Score ajustado, e a média do tempo de execução de cada um desses algoritmos. A partir do teste estatístico de Bootstrap, percebemos que as métricas obtidas estão todas no intervalo de confiança utilizada, que foi feitas em cima de uma confiança de 95%. Para isso, as 50 repetições utilizadas foram suficientes para avaliar o modelo. Podemos notar também um baixo desvio padrão, com exceção da métrica de Kalinsk-Harabas. Além disso, notamos que os algoritmos de caminhos e aglomerativo e cluster apresentam melhores desempenhos. E caminhos destaca-se ainda mais por possuir um tempo menor, possuindo uma melhor relação de custo-benefício. No entanto, ainda assim foi necessário a amostragem da base para a execução dos algoritmos. Uma vez que, com a base completa, com quase 600 mil transações, alguns dos algoritmos não conseguiram completar sua tarefa, ocasionando estouro de memória. Falando um pouco sobre as conclusões e trabalhos futuros. Pudemos perceber, a partir desse trabalho, a importância do agrupamento para a redução dimensional. Percebemos também a boa performance dos algoritmos para a amostragem utilizada, principalmente do Kalinsk, que trouxe uma boa relação de custo-benefício, tanto com relação ao tempo, quanto com relação às métricas de agrupamento. Porém, como já citado, houve dificuldade para a utilização da base completa, uma vez que algumas classes, algumas famílias de algoritmos, não conseguiam completar seu trabalho quando utilizávamos toda a base. Como trabalhos futuros, percebemos a possibilidade de paralisação e distribuição dos algoritmos, a fim de que eles possam processar uma amostragem maior ou até mesmo toda a base de dados existente. Além disso, como próximas etapas, serão realizados tratamentos buscando a interpretabilidade dos resultados, uma vez que percebemos para a abordagem de detecção de fraudes a importância da compreensão dos resultados obtidos. Dessa forma, a interpretabilidade atenderia a esses pré-requisitos. Por fim, gostaria de mostrar para vocês um pouco das referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Agradeço a atenção de todos.